Olá, eu sou Cristina Santana, arquiteta e designer de interiores, sócia da K2 Arquitetura. Atuo no mercado há 15 anos com projetos residenciais, comerciais e corporativos. Estou participando da Morar Mais por Menos 2017 com o ambiente suíte, boutique BH 120, em parceria com a Cláudia Cardoso, Francisca Cavalcanti e Juliana Impelizieri. A suíte boutique BH 120 foi projetada em comemoração aos 120 anos de Belo Horizonte. No hall chama a atenção o teto rebaixado em lona, com plotagens de mapas da década de 30 e 40 da capital mineira. Ao longo de toda a parede, com fundo ebanizado, fiz uma instalação incisal com os pontos turísticos de Belo Horizonte. Morar Mais por Menos dá ênfase à sustentabilidade. Em nosso ambiente, trabalhamos esse tema em cinco pontos. Luminária de cano de PVC, um painel decorativo com cápsulas de café, divisória feita com restos de obra, vergalhões e discos de lixa. O pé da mesa também foi feito com vergalhões e caixinhas de leite fazendo as vezes de cachepô. O ambiente foi projetado no estilo de loft. Logo na entrada, temos o estar bem aconchegante com iluminação mais intimista. Uma bancada multiuso faz a divisão entre o estar e a cama. Na copa, optamos pela bancada em pedra natural com a cuba esculpida. E para finalizar, o ambiente de banho traz contemporaneidade para a suíte boutique. Quer conhecer mais do meu trabalho? Entre no site e nas minhas redes sociais. 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 Entre no site e nas minhas redes sociais.